E aí DJ Binho, tá voando baixo? Acelera e passa por cima dos invejosos, neguinho! Estourou! Se o baile é dozido, singa, pode pá, eu vou tá lá Se começa na Marconi, pode pá, eu vou tá lá Se é na sítio ou na ruinha, pode pá, eu vou tá lá E o DJ Binho vai tá como? Cheio de piranhinha A Gabi Piranhona, tá lá, Vanessa Piranhona Tá lá, mãe da Piranhona, tá lá E se eu brotar, eu vou ter que tacar A Gabi Piranhona, tá lá, Vanessa Piranhona Tá lá, mãe da Piranhona, tá lá E se eu brotar, eu vou ter que tacar A Gabi Piranhona, tá lá, Vanessa Piranhona Tá lá, mãe da Piranhona, tá lá E se eu brotar, eu vou ter que tacar A Gabi Piranhona, tá lá, Vanessa Piranhona Tá lá, mãe da Piranhona, tá lá E se eu brotar eu vou ter que tacar E aí DJ Binho, tá voando baixo? Acelera e passa por cima dos invejoso, neguí Estourou Vai Vai Se o baile é dozido, singa, pode pá, eu vou tá lá Se começa na Marconi, pode pá, eu vou tá lá Se é na sítio ou na ruinha, pode pá, eu vou tá lá E o DJ Binho vai tá como? Cheio de piranhinha A Gabi Piranhona tá lá, Vanessa Piranhona Tá lá, Amanda Piranhona Tá lá, e se eu brotar eu vou ter que tacar A Gabi Piranhona tá lá, Vanessa Piranhona Tá lá, Amanda Piranhona Tá lá, e se eu brotar eu vou ter que tacar A Gabi Piranhona tá lá, Vanessa Piranhona Tá lá, Amanda Piranhona Tá lá, e se eu brotar eu vou ter que tacar A Gabi Piranhona tá lá, Vanessa Piranhona Tá lá, Amanda Piranhona Tá lá, sou prontado, vou ter que tacar